E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 71 da nossa série de Forbes Simulator 22 Aqui da nossa série Rumo ao Sucesso E galera, essa coletadeira ideal aqui, ela está sofrendo com essa plataforma Ela não está dando conta Porém galera, eu estou gravando dois vídeos aqui em sequência E como eu falei no vídeo passado, vamos estar testando galera Uma class, tá? Vamos vir aqui, claro, a gente já tinha a class no outro mapa Mas não tem uma outra coletadeira tão grande quanto ela A maior coletadeira do mapa Então, configuração grande e pequena Grande e claro né Nossa, não muda nada Eu fico pensando, quem que compra o granelheiro pequeno? Pra quê? Ah, pneus Vamos para outra aqui Michelin É um pneu mais largo Configuração das rodas Então deixa mais largo ainda Placa Deixa essa daí mesmo que tá Eu nem sei o que é isso aqui tá galera É um negócio original do jogo teu aí, então tá bom Tem como eu remover placa? Tipo, não Aqui ó, sem chapa, sem placa Ok, pronto Não tem placa Não tem placa Um negócio zero quilômetro sem placa Beleza, vamos comprar Beleza Agora Eu tenho que comprar uma plataforma Pra aquela coletadeira nossa lá A coletadeira ideal Claro que não é essa daqui Né Nossa galera Não gostei dessa coletadeira Véi 12 metros só Essa aqui é as plataformas próprias pra ela Tá Somente 12 metros Eu não gostei dessa coletadeira ideal Ela não é tão ideal como eu pensei não Eu tava vindo aqui ó E procurando ó Da John Deere 15 metros Tá Bom, se bem que tem a da Case Mas não sei se da Case vai dar certo galera Vai ter que ser essa daqui mesmo Ah, que droga Mas enfim, tá Vamos comprar Se der certo Colher bem É o que importa Depois a gente Olha aí ó Não adianta galera A plataforma ser grande Cara, por que que tá dando custo de combustível? Eu não tô entendendo isso daí Eu compro o negócio da custo de combustível O negócio não vem com o tanque cheio É isso? Mas ó Não tem condição galera De trabalhar assim ó Não adianta Não tem Então Vou pegar a Clash Levar essa plataforma lá pra Pra ideal E colocar a Clash pra trabalhar daí Bom, essa daqui Eu acho que eu não preciso de Não preciso comprar carrinho galera Vamos lá Bom, beleza ó A coisa já encheu Olha o que eu falei no vídeo passado galera Vai ter que ter uma bazuca Aqui em cima E uma bazuca Lá em cima Aí dá certo Então vamos tirar aqui a plataforma E vamos trocar de colheitadeira Antes de eu mudar as configurações Tudo aqui galera Deixa eu tirar o trabalhador Bom Dei um cortinho que eu bati no microfone aqui Eu não sei Talvez bugou tudo o áudio pra vocês aí Mas como eu ia falar galera Primeiro eu quero Ver se o tamanho do cano aqui Da Clash dá Mas olha isso Já é visualmente que dá certo Só a cor Que vai ficar estranha né A gente vai ter que mudar a cor Ó A plataforma original ó Aí Que beleza Né Funciona Mas olha aí galera Tipo olhando de longe ó Duas passadinhas É com duas colheitadeiras Até que eu acho que vai ser Vai ser rápido isso daqui Só que olha a diferença né São o que Essa aqui é 12 São 6 metros de diferença né galera Pra outra Olha Tanto de chão que a outra pegava mais Mas tudo bem Vamos abaixar aqui Não dá pra ligar porque Tá cheio Depois eu volto com a bazuca aqui Vamos pegar com a Clash agora Vamos ver se vai dar certo Deixa eu já desdobrar ela Ué Por que não quer Ah tem que esperar Desdobrar tudo aí Beleza Aí Olha Eu acho que a Clash vai dar boa galera Só que eu vou ter que mudar Claro Os acoplamentos dela ali né Então solta E vamos mudar aqui Como a gente tem a nossa oficina né galera Repintar 9 mil O que que esse cara fez velho Tá Configurar Vamos ver aqui Vamos ver aqui Cadê Aqui ó Clash Beleza Cor principal Verdinho Clash Cor do design Branco Pra combinar com a Clash Claro né Cor da roda Não Não tem verde Configurar 8 mil Beleza 8 mil aí pra mudar Olha acertei Acertei a cor da Clash Então Aqui Beleza E vamos ver Como que a Clash Vai se comportar Com essa plataforma Galeras Vamos ver talvez Vamos ver a questão do acoplamento É Foi mudada pra Clash né Então não tem erro De não ser pra ela Vamos ver se ela vai se dar bem Na questão de subir E descer esses morros aí Se eu ver que tá descendo galera A Dois Ah quer dizer Descendo não né Subindo A dois quilômetros por hora de novo Igual tava A outra E vamos supor Aquela dali que a plataforma original Subiu e desceu bem Aí eu vou tá colocando a plataforma original mesmo Até na Clash aqui tá galera Então Beleza Só que agora eu tenho que fazer uma viagenzinha Ah se bem que não é muito longe não Com o cara aqui do Deutz né véi A gente tá pegando e descarregando lá pela Itadeira Pra ela seguir O trabalho dela Mas vamos ver Olha Bem na verdade Se a Clash Conseguir simplesmente Passar o asfalto Eu acho que já é Um negócio Enfim De se comemorar galera Porque vai ser difícil ali hein É a única parte Que tem mais ondulação ali Nossa Vai dar muita soja isso E olha aí ó Não tá nem Nossa Tá com 19 mil litros só E olha aí ó Não sobe É galera Vai ter que ser uns tratorzinhos aqui Bolado Pra dar certo Ou será que galera Eu paro com isso de bazuca E já coloco uns caminhões Pra andar na lavoura mesmo O que que vocês acham Acho que fica estranho né Melhor é assim mesmo Enfim As colheitadeiras Bazucando né Fica meio sem Sem graça Os caminhões andando na lavoura Ó Class lá Beleza Por enquanto não tem Nada demais ali né Cara Essa colheitadeira Cara que legal velho Vocês perceberam isso aqui galera Olha isso O chão tá torto Porém a colheitadeira Tá reta Só que ela tem Regulação na Na suspensão Tipo na vida real Eu digo isso galera Se ela tem Regulagem Nas rodas dianteiras Pra ela ter esse equilíbrio Ou é meio que um Um bug Digamos assim Do jogo Interessante isso aqui Olha Olha isso galera A colheitadeira é o ideal Bazucona Não é Quase combinando Mas legal Beleza Contrata trabalhador Ó Já arrancou Bem mais rápido Vamos ver Subindo lá Como que vai ser Ah Combinou com esse trator aqui Com essa bazuca Mas a gente precisa Comprar outra Então Bom Já acho que eu vou comprar Galera Duas bazucas iguais Bom Esse cara aqui Vai sair Então Vou ter que comprar outra bazuca Igual dessa cor Eu quero fazer Meio que um padrãozinho Aqui nesse mapa Vamos vir aqui Bazucas Foi essa daqui né Cadê Eu tenho uma Então foi essa aqui Que eu comprei Nesta cor Lagarta não Quero pneu Então vamos Comprar Beleza E agora vamos Achar um trator Compatível Pra ela Big Bud Não Tratores com existeira Esse daqui 40 km por hora Não 40 Não Também não Esse aqui ainda Quebra no meio Ainda Não Cara 692 Por que que eu não vi Esse trator antes 670 Caramba velho Eu achando que não Tô olhando os tratores Mais fortes 692 Eu podia ter comprado Esse aqui Cara Com esterona Boladona Que ia ser muito mais top Que o outro lá Ah velho Mas tá Tudo bem Aqui 40 40 Nossa esse John Deere 9R velho Seria massa A gente comprar ele Mas pra bazucar Não Não combina Galera É muito lento 40 km por hora Ó Um Fendit 500 cavalos 60 km por hora Vai ser um Fendit Que ela Ainda se tiver Ah se bem que pudesse Ter a mudança de cor Pra ficar cinza Bom é isso galera O trator mais rápido E forte Que a gente tem Aqui disponível Pra comprar É Fendit Então vamos ver Uns pneus Bacana pra ele aqui Nós vamos comprar De pneus largos Tá certo A bazuca é grandona Nós vamos comprar De pneus largos A gente não tem necessidade De ser flipado né O motor Mais forte possível Claro 517 cavalos Comprar Sim Dois tratores Fendit Ó Aqui já tá Praticamente Enchendo Ela deu uma passada Aqui né Beleza Vai ficar uma Uma pequena falhazinha Aqui na direita Mas vai dar certinho Pra ele subir lá Ó Olha galera Por enquanto Com a class Aqui Não tem o que se queixar Ó A ideal lá Descendo Beleza Vamos aqui Ó E já veio O extrator Com placa Mas tudo bem Ah Peso 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 Deixa eu voltar Aqui E tá aí Galera Seria massa Se tivesse a personalização Desse Fendit Aqui Pra colocar cinza Também né Mas tá ficando legal Galera Tá ficando massa Tô tentando Galera Mudar O máximo possível Que a gente tava Naquele mapa Tá Como aqui a gente Pode isso Né A gente tem Essa Facilidade Entre aspas A gente já trabalhou Tanto no outro mapa Então aqui A gente pode Em tese Fazer isso Né Então Mas vamos tentar A gente tem o dinheiro Mas vamos tentar mudar O máximo possível Do outro mapa Vem que agora tem uma viagenzinha Até nós chegar lá Né Provavelmente a colheitadeira já Até encheu Nessas horas Mas assim galera Olha o tanto já foi aqui O tanto que foi lá Eu acho que Três colheitadeiras Aqui Representa ser grande Mas eu acredito Que com três colheitadeiras Aqui Vai dar boa Vai colher rápido Essa lavoura aqui Rapaz Deixa eu voltar aqui Uma coisa Olha aí galera Subindo Subindo A dez quilômetros Por hora Então E representa Que o volume De soja Que tá subindo Ali no mostrador Parece que é o mesmo Da outra plataforma Bom Eu não sei o que eu faço Na relação da class Tá Se eu continuo com a class Com essa plataforma Ali mesmo Ou não Porque O que que adianta Colher mais longo Só que se você não tá Aproveitando O que colhe Tem isso também né galera Mas eu acho que tá Tá aproveitando sim Aqui É Pouca diferença né No mostrador Passando rápido ali Quase a gente não nota Mas vamos lá Eu acho que esse fendet Aqui eu não Cheguei a comprar ele Na série rumo ao sucesso No outro mapa né galera Acho que aqui é Ele é novidade Olha aí ó Deu bem de boa Esse cano aqui Com essa colheitadeira Bom Deixa eu pegar o outro Aqui já E vamos Deixar os dois Na lavoura né Agora uma coisa Será que eu preciso De um terceiro trator Será galera Pra bazucar Naquela lavoura lá Ou dois Tratores Dá conta De três colheitadeiras Eu acho que um trator É Dois tratores Dá conta De três colheitadeiras Tranquilo Nossa Três colheitadeiras E uma única Lavoura Que loucura Isso que eu não comecei A colher As minhas primeiras Lavouras né Já fui de cara Pra essa mega Lavoura aqui Não sei se eu faço Um silo aqui ainda Galera ou não Porque guardar tudo No trem Não tem como Não cabe Não vai caber Então acho que eu vou Estar fazendo um silo Em algum lugar ali Se tiver espaço Ou nem que eu compre Uma lavourinha do lado E vou ter que fazer Um silo ali galera Pra gente ir estocando Nossos grãos E daí qualquer coisa Eu não preciso nem de caminhão A própria bazuca O caminhão Preencheu Eu vou com a bazuca No silo E guardo lá né Aí não preciso ficar Com o caminhão aqui Enfim Andando com o caminhão Nessa lavoura Olha aí ó Logo logo fecha tudo É pouquinha coisa Só cento e vi Oita Ah verdade galera Nossa agora que fui me lembrar É cento e vinte e três hectares Eu acho Toda essa roça Eu não vou iniciar galera A colheita Na outra lavoura Eu não vou iniciar Eu quero terminar Essa daqui primeiro Por que? Eu quero ver Quantos hectares Ficou Essa lavoura aqui Pra ver o todo Vou entrar nas estatísticas lá Vai tá lá É hectares colhidos Tanto Mas dá pra gente ver Certinho É aí Eu saí da colheitadeira lá E eu esqueci Que eu tinha que ver Se ela ia subir ou não né Bom Voltar ela não vai Porque o trator Ficou na frente dela lá né Então ela só tem uma opção Subir Ou se ela for fazer a volta Ela tem que me dar a mensagem Que tá bloqueada por um objeto Não subiu E vamos ver a velocidade Que ela tá subindo É Sete quilômetros por hora Tá melhor do que a Que é ideal né Olha aqui galera A besteira que eu fiz Soltei as Coisinhas de fertilizante Tudo aqui Daquela Aquela plantadeira Que não deu certo Mas olha galera A Paclass Tá aprovado Ah vai um pouquinho mais lento Mas poxa Olha já recuperou Dez quilômetros por hora Já Não Pra Clésia aqui Ficou top essa plataforma Show de bola galera Então Ficamos assim A ideal lá Pra Plataforma ideal Pra ela E a Clésia Ó Agora o asfalto Colheu certinho aqui É plana né E a ideal Fica com a plataforma Ideal pra ela Mas aí ó Olha Aqui essa lavourinha É uma lavourinha Boa pra gente fazer um silo Se bem que o trator Lá de cima Tinha que vir pra cá Pra descarregar né Mas eu acho que é a melhor Lavourinha possível Cara Fica esse salvamento Automático Não cai a luz Nenhuma vez Eu vou lá Tiro o salvamento Automático Pronto Cai a luz É Incrível isso É mas não tem outra lavoura Não galera Pra gente Tem isso daqui ó Quanto que é 90 mil Dá pra gente Comprar Pra colocar o silo Aqui né Usina de aquecimento Só que uma coisa Que eu tava vendo Isso aqui vai me dar Uma correria Danada Porque tinha que ser Equilibrado Essas colheitadeiras Tipo as duas Descendo As duas subindo Pra mim conseguir Com um trator Só dar conta Galera Não sei não se Não vou ter que ter Mal uns dois Tratores aqui Nessa lavoura Bom se bem que Esses tratores aqui São fortes né Então não Eu não perco Muito tempo Com eles Se bem que tinha que Ser maior ainda Pelo visto Eu vou flipar Depois eles Só pra ver Se muda alguma coisa Galera no jogo Na questão de Estabilidade do trator Pra não dar Essas jogadas Igual deu agora ali Mas olha aí ó A plataforma ideal ó Colheu o asfalto Certinho Não deixou falha No asfalto Ah não Se bem que ela subiu Colhendo né Ou não Oita Olha É eu preciso Flipar o trator Mesmo cara Aí beleza Consegui desenroscar ali E é isso aí mesmo ó Ela subiu Colhendo com a Plataforma certa E desceu ó Não deixou falha É galera Usar mods é bom Mas as vezes o mod Atrapalha bastante né Agora vamos subir lá Pra gente descarregar A class Novamente Nossa a class Já tá aqui Eu achei que Não pensei não Já tá aqui Mas já deixou falha Galera Não vou vencer Eu acho que eu não vou Conseguir vencer Esses caras aqui Trator 500 e lá vai Pedrada De potência A 20 km por hora Então eu vou ter que Comprar os Boladão lá Que pelo menos Eles mantêm O 40 km por hora É lento 40 mas Esse aqui só pega Mais que 40 Descendo Vem Vamos lá Descarregar Aí galera Pô show de bola Galera Olha isso Nova coletadeira Class Tratorzão Fendet Colhendo aí Na nossa Mega Lavoura Aquelas French Pra Thumbnail Ali ó Bacana demais Já foram aí 40 Quase 50 mil litros Colhidos já Tem mais da outra Bazuca lá Um monte Ó A class Não deixou falha Agora acertei Galera Só essa plataforma Bugou mesmo Pra Pra ideal Lá A ideal Não tá tão ideal Assim É olha Não tem força Pra voltar Ó Trator é forte Mas nem tanto É Não comemora Não elogia É elogiar Da isso Deixa falha Galera Essa bazuca É muito pesada Né Tem isso Ó Essa bazuca É muito pesada Mas galera Deu certo Pelo menos Deixa uma falhazinha Ou outra Mas a princípio Tá dando certo Eles tão passando De um lado Pra outro Da lavoura Então Tá legal Galera Eu tô subindo assim De canto Porque subir a pique Não dá É muito Enfim Vou ficar até amanhã Pra subir a pique Então vou Ficar usando os tratores Assim ó Em X Agora falta A gente comprar Uma colheitadeira Pra essa lavoura Aqui né Só que Qual colheitadeira Vai ser A gente tem que ver O meu plano Era comprar a class Mas a class A gente já comprou Então agora A gente tem que ver Qual vai ser A colheitadeira Ideal Pra gente comprar Aqui É verdade Agora Já que a plataforma Da Ideal É pequenininha Não sei não Se não vai ser A Ideal Da Fendit Galera A gente vai estar Pegando e comprando Pra gente estar Deixando colher Essa parte Aqui Representa ser pequena Mas é grande Pra caramba Bom beleza Deixa esse trator aqui Quando as outras Chegar aqui A gente descarrega Se bem que já tá Em 62% Já E esse aqui Vamos pegar A outra bazuca ali Descarregar Essa colheitadeira Pra dar tempo De ela chegar lá No fundo E já subir Descarregando Daí A class É Acho que vai dar boa Galera O outro trator Tá ligado ali Mas Deixa ele Beleza Um descarregado Agora é só esperar Ele chegar lá em cima Galera Já vou abrir aqui As estatísticas Pra mim matar A curiosidade De saber Quantos hectares Já foi colhido Aqui nessa brincadeira Que só tá No início Ainda né Pra gente ver Quantos hectares Foi Ah não vai dar tempo Deu Bom nem que a colheitadeira Pare Mas eu quero Descarregar ela Assim já Pra ver se Com uma passada Certinha Ela enche Ou não Beleza Vai parar Aí pra descarregar Ou não Beleza Parou Vai salvar Vai salvar Nossa Galera tá Salva a mente A cada 5 minutos Então esse vídeo Tá com meia hora Mas enfim Estatísticas Não Vai tá em estatísticas É aqui mesmo Hectares Trabalhados É Eu acho que é isso né A gente Só colheu Nesse vídeo Aqui ó Hectares Colhidos 11 hectares Quase 12 hectares Colhidos Já galera 12 hectares Colhidos 100 mil litros De soja Já Rende Demais Galera Bom mas é isso Agora eu vou continuar os trabalhos Aqui Pra gente ver Não sei se eu volto Galera com vocês Ainda até o término Dessa lavoura Eu acho que eu vou terminar Essa lavoura Deixou uma falha aqui Acho que eu vou terminar Essa lavoura E eu volto com vocês Num próximo episódio Não sei Vamos ver galera Se aparecer alguma coisa Aqui que a gente precise Eu volto aí com vocês Mas então É isso aí galera Finalizando Esse episódio por aqui Se você gostou Dê seu like aí no vídeo Compartilha Que dá demais Graças ao canal Caso não for inscrito Se inscreva Então é isso aí galera Até a próxima